É, gente, uma coisa eu tenho que dizer a vocês. As pesquisas do Babafolha... Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 20 de maio de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Em Tocantins, Bolsonaro é recebido por multidão em festa e ovacionado pelo povo. Tem vídeo? Tem vídeo. Espera que tem vídeo, se inscreve aí. Aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Perdão, gente. Comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu dislike. Na descrição tem chave Pix, hgf10 arroba msn.com. Conta bancária para quem quiser colaborar com o nosso canal e o nome da galera que está ajudando o nosso trabalho. Lembrando que domingo, às 21h, tem a nossa live política. Às 21h, dia 23, e corre no último link na descrição. Abre lá que é o nosso canal reserva, canal do Fagundes. Eu quero ver você lá. Então vai lá, tá? Domingo a gente conversa sobre ele. Na manhã desta quinta-feira, 20h, o presidente Jair Bolsonaro foi até Palmas, no Tocantins. Hoje, viu? Bolsonaro foi recebido por uma multidão no aeroporto da capital. Uma verdadeira festa para ovacionar o presidente Jair Bolsonaro foi formada. Lula foi para Brasília e saiu escondido pelos fundilhos do aeroporto. Após o encontro com os apoiadores, o presidente embarcou em um helicóptero e seguiu viagem até Santa Filomena. Deixa eu ver. Piauí, onde participou da... Ah, rapaz. Olha só, hein? Onde participou da inauguração da ponte sobre o rio Parnaíba. Uma popularidade estrondosa. Bom, vamos conferir, né, gente? É outra ponte que o presidente inaugura aí, né? Que liga aí. Parece que Piauí e Maranhão, se tu me engano, né? Não me engano. Olha só, hein? Vamos lá. Será que Lula consegue arrancar, juntar isso aqui? Olha a multidão, gente. Era CPI comendo de um lado e... Mito, mito. Será que o Datafolha tá fazendo pesquisa em outro lugar, outro país, gente? Olha lá. Não dá pra você olhar pra essas pesquisas aqui e achar que a pesquisa do Baba Folha tá certa, tá? Tem pesquisa melhor do que essa? Fica, 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 Fica... Vem! Fica, Fica, Fica... Vem! Fica aquela pergunta, né? Como que a gente avalia a pesquisa do Babafolha? Eu começo, gente, a entender o método de pesquisa do Babafolha, né? Babafolha fala ali que Bolsonaro tem 30 e alguma coisa, 32, 33% contra 50 e 4% do Lulita. E eu começo a entender, gente, como eles fazem a pesquisa. Primeiro eles perguntam assim, quem que você vota? O pessoal fala em Bolsonaro, deu 54% Bolsonaro, 32, 33% Lula. Aí na hora de publicar as pesquisas, eles só invertem o resultado. Dão a popularidade de Bolsonaro pra Lula e a despopularidade de Lula pra Bolsonaro. Pra ver se... Porque, gente, se olha pra isso aqui, se olha pras pesquisas, cara, é um absurdo, é um abismo muito grande. Bolsonaro foi lá no Abunan, na parte do Abunan, na ponte do Abunan, lá o Acre, com Rondônia. Cara, um mar de gente. Bolsonaro veio aqui no Nordeste, outro mar de gente. O cara aqui no Alagoas, foi em Maceió, um monte de gente. Foi ali na cidadezinha aqui que o Geraldo possuiu, uma cidade pequena. Foi num povoado pequeno, um mar de gente. O cara foi inaugurar lá o Rio São Francisco aqui em Alagoas, em São José da Tapera. Um mar de gente. O cara vai pro... Um mar de gente. Não dá pra entender, gente. Não dá pra compreender. Como as pesquisas do Baba Folha dizem que o cara não tem popularidade, que o cara tá perdendo pro petista, pro barbudo, enfim, pro presidiário. E o presidiário não sai na rua de jeito nenhum. Todo lugar que ele vai, ele sai escondido de fininho. Eu não vejo esse camarada na rua de jeito nenhum. Eu queria ver, gente, Lula na rua pra ver a popularidade de fato. Mas a gente não vê, infelizmente, a gente não vê Lula na rua pra mostrar os 54% de popularidade que o Baba Folha dá a ele. Você vê, Bolsonaro com 33% sai à rua e dá isso aqui. Lula, sai às ruas, filho. Mostra pra gente. Agora, faz assim, ó, que nem Bolsonaro. Chega no aeroporto e seja recebido por brasileiros, por o povo. Não por CUT, o sindicato, o sindical, MST. Não, não. Eu falo povo. Povo. Pessoas comuns, né, que não estão ligadas à associação do raio que o pato, da pinga que pingou. Isso, né, e coisa e tal e coisa. Bom, gente, tá aí. Mais um vídeo provando, né, a popularidade do presidente Bolsonaro. E o detalhe, em meio a uma pandemia, uma pandemia não. Em meio a CPI da pandemia em curso, né, que o objetivo dela não é outro a não ser tentar manchar a imagem do presidente. E parece que o efeito tá sendo o contrário. Eu começo a perceber que depois da CPI, gente, parece que o número de popularidade de Bolsonaro não só aumentou, quanto o número de pessoas que vão receber ele nos lugares agora. Vocês podem prestar atenção que parece que agora a multidão aumentou, gente. Parece que o povo falou assim, ah, vocês estão fazendo CPI, peraí, vamos pra rua. E parece que a CPI motivou o pessoal a sair pra rua, mostrar o apoio ao presidente. Não esquece, gente, colabora aí com o canal. E se você ajudou o nosso canal através de transferência normal ou depósito bancário durante essa semana, ou ajudado nessa semana, vai na Live Política 16 de maio de 2021, avisa pra gente que você colaborou pra eu colocar o teu nome aqui. Assim que eu ver no aplicativo lá, eu falo, opa, opa, alguém, aí eu vou lá e olho. Lembrando que o nosso canal, o canal do Fagundes, tá lá, gente, já tá ativo. Só tô aguardando agora, né, a galerinha se inscrever. Já tem um vídeo lá que eu coloquei lá, né, recebendo vocês com carinho. E a partir da semana que vem a gente vai criar uma estratégia pra trabalhar com ele. E esse canal aqui vai acabar? Não, gente, esse canal aqui é o principal, vai continuar, tá? Porém, a gente vai lançar o outro pra poder dar um apoio aí, né, e quem sabe a gente monetizar ele, porque esse daqui o pessoal não tá querendo devolver a monetização não. Mas enfim, gente, já, fui, né, foi. Domingo a gente conversa na live às 21 horas, tá?